Durante aquela apresentação global que você entrega a inglês, você precisa dar estímulo, mas mudar os estímulos para que os participantes prestem atenção no que você está falando e em você. Eu sou a Ana Petrozino e eu ajudo você, executivo, a falar inglês com muito mais confiança aí no seu trabalho. E para receber mais conteúdo como esse, curte esse vídeo e me segue aqui nessa rede. Essas frases que eu vou te mostrar agora, elas podem ser usadas para direcionar a atenção dos participantes em uma reunião global, destacando a importância do assunto que vai ser discutido e incentivando uma participação mais ativa de todo mundo que está nela. E uma forma de dizer isso é Uma outra maneira E a última É importante que você use linguagem clara e extremamente assertiva Para que você possa pegar a atenção de todo mundo E aí